Oi, eu sou Fernando Arede e nós vamos fazer uma reflexão em Lucas capítulo 9 a partir do versículo 12 Ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados E encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto Ele porém respondeu, deles vocês algo para eles comerem Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes A menos que compremos alimento para toda esta multidão E estavam ali cerca de cinco mil homens Mas ele disse aos seus discípulos, façam-os sentarem-se em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu, deu graças e os partiu Em seguida entregou-os aos discípulos Para que os servissem ao povo E todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram Jesus faz a diferença Muitos têm procurado Jesus para ouvir a sua palavra Mas também buscam o alimento E esta multidão estava seguindo Jesus E não se deu conta que eles estavam em lugar distante e deserto Porém Jesus, atento a todos os detalhes Bem sabia o que eles precisavam E aqui entrou uma aula para os discípulos Além da aula de vida Mais uma aula da multiplicação e da maravilha Porque andar com Cristo não é somente ouvir a sua palavra É conviver com Ele e participar dos sinais e maravilhas Quando Jesus pediu ou ordenou Que os discípulos dessem pão a todos É óbvio que os discípulos não sabiam como resolver essa questão Eles não tinham como fazê-lo Mas Jesus sabia E ordenou que todos se sentassem em ordem É necessário ordem E conforme eles se sentaram E os discípulos cuidaram deste detalhe Do assentamento, do cuidado Com aqueles que estavam seguindo Jesus Então o Senhor Jesus pegou o que tinha Que eram apenas cinco pãezinhos e dois peixes Ele agradeceu a Deus Deu graças E começou a multiplicar Não só os pães como os peixes E todos se alimentaram E ainda sobrou e sobrou muito A ponto de os próprios discípulos Recolherem doze cestos Cheios de pedaços que sobraram Na prática espiritual Esse texto está nos ensinando algo Jesus nos dá o alimento Mas o próprio Cristo Jesus Não foi distribuir o alimento para eles Porém, outorrogou, determinou Que os seus discípulos fizessem isso Assim nós pegamos o alimento com Cristo E passamos as pessoas que querem ouvir Que querem se alimentar também Assim o pão e os peixes Servem como exemplo de alimento Mas também alimento espiritual É a dupla função O Evangelho tem uma dupla função Alimento para o corpo E alimento para a alma E todos foram se alimentando E os discípulos foram multiplicando E Jesus na sua fonte Multiplicava o entendimento E os dava àqueles que estavam próximos Muito próximos dele Que eram os seus discípulos E esses discípulos começaram a receber de Cristo Sinais e maravilhas E também a multiplicação De toda boa alimentação Não só para o corpo Mas para a alma Assim também nós somos convidados A multiplicar e distribuir O pão e os peixes Que o Senhor nos outorga Nos concede Para que possamos dividir Com tantas pessoas carentes Que precisam ouvir Nós, aqueles que são discípulos de Cristo Somos os chamados Para também aprendermos com Cristo Andando com Cristo E dependendo de Cristo A falar do Evangelho E a multiplicar sinais Das múltiplas maneiras Que o próprio Espírito Santo Vai nos concedendo Eu não sei quantas vezes Você vivenciou experiências novas Mas de vez em quando Elas surgem E não houve falta para ninguém Como não há falta Para aquele que quer Que pede Que bate Que busca Quem pede, bate e busca Este recebe E nós somos Participantes Ou coparticipantes Conforme a nossa Intimidade com Cristo Como os apóstolos Tinham Esta intimidade Eles viram Perceberam Notaram O sinal E as maravilhas Acontecendo ali na frente deles E eles foram os fornecedores Deste alimento Para o povo Também nós somos Os fornecedores Do alimento De Cristo Jesus Quando oramos Não somente Quando pregamos Mas quando intercedemos E quando ordenamos Limpezas Limpezas espirituais Pois até o dia de hoje Eu nunca vi Até hoje Eu nunca vi Um demônio Prevalecer Ou vencer O nome do Senhor Jesus Cristo E nós somos Os portadores Do nome Da glória E da unção Do Cristo vivo Para propagarmos O seu alimento Que dá vida E realmente Reanima Da ânimo Da fôlego E forças Para aqueles Que estavam ouvindo Não somente Se alimentem Mas também Se aproximem Do Senhor Jesus Ser participante Do evangelho Não é somente Anunciar o evangelho É interceder Pelos tantos Que precisam E declarar Palavras proféticas Abençoadoras Para as pessoas Que necessitam De ajuda Que o Senhor Nos aproxime Cada vez mais De Cristo Jesus Para não somente Podermos ver Os sinais As maravilhas Mas para sermos Participantes E propagadores Dessas maravilhas Que o Senhor Nos use E tenha misericórdia De nós Amém Amém E amém